Pé de Anjico, olha aqui, dá uma vagemzinha, aqui é Anjico, tem esse pé pequeno aqui, é bom para as galinhas, serve como remédio para as galinhas, para a criação. Tem um outro maior aqui, também é o pé de Anjico. Aqui para o canal Fala Zé, dentro do Cerrado do Brasil. Olha aí, um Anambu voou aqui agora, não consegui ver, mas elas chegam por aqui, alimentando, tudo bem tratadinha, tem sua liberdade aqui na natureza. Olha aí, o pé de Anjico, está aí, um outro aqui. As particularidades do nosso Cerrado. Aqui, olha, canela, folha de canela, aqui, olha, o pessoal que compra canela no mercado, na Casa de Ervas, aqui, olha, é uma delícia. Pé de canela, e as folhas de canela servem para vários tipos de remédio, chá para tomar no dia a dia, para o coração. Então, aqui, olha, as particularidades do nosso Cerrado. O canal Fala Zé, mostrando as particularidades, uma conversa aqui com o pessoal que está acostumado com a natureza, que conhece as particularidades das regiões do nosso Brasil. está aí, olha, sempre eu visito essas pessoas, vejo as plantas, árvores frutíferas, outras árvores que são como remédio. E aí, mais um vídeo para o canal. Fala Zé!